Não, não fez não. Só fez arrepiar os ouvidos das pessoas de bom senso, né? Que pagaram, pra você ter uma ideia, carros de som saindo pelos bairros da cidade, falando, vem amanhã para o protesto a favor da intervenção militar, é pra não tomar vacina, quer dizer, reuniu-se uma turma de retrocesso absurda. Então, você vê que ninguém... Hoje isso não causa mais impacto, porque a maioria sabe quem tem culpa e quem não tem. Infelizmente, essa manifestação de ontem ficou conhecida do Brasil inteiro, na cidade onde ela foi realizada, como uma espécie de comemoração aos mais de 500 mil mortos ou mortos pela Covid no país. Porque não estamos em época de sair pra rua comemorando nada, com mais de 408 mil mortos. É um absurdo o que os caras fizeram ontem. O pior que isso foi espalhar essa coisa de intervencionismo, de... Quer ditadura? Muda, vai lá pra Cuba. Esse pessoal quer ditadura? Vai lá pra Cuba. Vai pra outros países, vai pra Venezuela. Aí sai à rua chamando as pessoas que estão em casa. Ela foi de arrepiar, porque adolescentes, crianças... Adolescentes e estudantes que gostam de política ficaram horrorizados, de acordo com os relatos que chegaram até mim, a forma como houve essa convocação pra essa manifestação. Ainda bem que, ó, não houve problema nenhum no final de março. O pessoal tava aguardando um golpe. Veja só que esse pessoal que tá fora da casinha. Tava aguardando um golpe. Tinha empresário aqui em Maringá aguardando um golpe. É um absurdo. O pessoal parece que despreza a liberdade.